Vamos em frente aqui, a próxima pauta fala sobre o Tribunal Superior Eleitoral, que negou um pedido PT que tentou vincular disparos feitos por um ataque hacker a uma empresa de telefonia a órgãos do governo do Paraná. Os advogados da coligação de Lula pediram que a Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná, a Cerepar, parasse de enviar mensagens de cunho eleitoral. Porém, foi divulgado amplamente pela empresa que as mensagens não foram enviadas para estatal, e sim por hackers que invadiram o sistema de uma empresa terceirizada, a Algar Telecom. Nessa decisão, o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, destacou que tanto o governo do Paraná quanto a Cerepar vieram a público não apenas para repudiar o ato ilícito por disparos de mensagens em massa, como também para informar o nome da empresa terceirizada que executou esses disparos e as providências já adotadas para dar início à apuração de responsabilidade. Gonçalves ainda ressaltou que as informações trazidas pela coligação de Lula indicam que as autoridades paranaenses agiram de forma efetiva para impedir a continuidade dos disparos em massa. O ministro ainda ponderou que, ao menos em primeira análise, é possível concluir que os envios das mensagens foram cessados e, portanto, desnecessário determinar aos diretores da Celepar e da Algar Telecom que cessem a conduta. Assim que houve o registro da irregularidade, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, a CESP, informou que o Núcleo de Combate aos Cybercrimes da Polícia Civil já iniciou as investigações para apurar os responsáveis pelo disparo em massa de mensagens SMS irregulares. Em comunicado oficial, a Algar Telecom relatou que houve um acesso indevido à plataforma com um IP que não pertence à operadora. A Celepar registrou um boletim de ocorrência sobre o caso e pediu uma investigação sobre a invasão. A companhia também emitiu nota oficial sobre o assunto em que nega categoricamente ser responsável pelo fato e cita que, como registrado em boletim de ocorrência, fica evidente que o ato ilegal foi cometido a partir de uma empresa terceirizada da Celepar e que os responsáveis deverão ser punidos no rigor da lei. A Celepar informou ainda que vai seguir acompanhando a apuração dos fatos. É um caso grave, realmente, segundo a Celepar e a Algar Telecom. A Celepar contratou os serviços da Algar Telecom para disparar mensagens aos cidadãos. O DETRAN, enfim, outros órgãos do Estado usam esse sistema. E um hacker foi lá, acessou essa base de dados da empresa e mandou mensagens através através desse acesso indevido, a polícia tem que investigar para chegar exatamente a quem fez isso e até para descobrir o que por trás de verdade tem disso tudo.